E aí amantes da cerveja, tudo bom? Hoje nós vamos de Schornstein American Lager E hoje eu estou trazendo aqui uma cerveja que eu achava que já tinha trazido no canal quando eu abri na caixa da cerveja box, no unboxing que eu trouxe aqui para vocês O unboxing é um quadro que eu entrego para os assinantes com um mês de antecedência antes de entregar para o público em geral Ou seja, quem é assinante tem a oportunidade de ver esse quadro entre outros, o quadro errada e o quadro na rota da cerveja de forma antecipada um mês antes do grande público E a Schornstein American Lager era uma cerveja que eu tinha ficado na dúvida se eu já tinha trazido ou não para o canal Eu não trouxe Eis aqui então a estreia desse rótulo no canal A Schornstein é uma cervejaria lá de Santa Catarina Eu já trouxe rótulos deles aqui anteriormente Mas esse rótulo em específico é a primeira vez Schornstein American Lager Cerveja puro malte Cerveja leve e refrescante Traz o equilíbrio entre o dulçor do malte e o amargor do lúpulo que o estilo merece Apresenta notas de caramelo, herbal e amargor na medida certa para todos os momentos Ingredientes Água, malte, lúpulo e liga dura Uma cerveja com 10 IBU E 4,2% de graduação alcoólica Eu realmente não me recordo de já ter provado dessa cerveja antes Independente de ter sido aqui no canal ou não Então eu vou beber dela como se fosse pela primeira vez Porque se realmente eu já provei dela Minha memória fez questão de apagar por completo Portanto, sem maiores delongas e repleto de curiosidade Volto pro copo Hoje eu estou fazendo o serviço a partir de uma garrafa de 355 mililitros em um copo Lager O rótulo da garrafa, predominantemente na cor amarelo Traz a marca American Lager e logo abaixo o famoso escudo da cervejaria Schornstein Cerveja com alma, original de Pomerode Santa Catarina A tampinha preta traz estampada a marca da cervejaria Schornstein Como a gente pode ver aqui, excelente formação de espuma Quase três dedos de colaringos com uma branca cremosíssima Um perlage extremamente vigoroso Ela é uma cerveja de amarelo claro Não chega a ser palha, mas é um amarelo bem claro O perlage está efervescendo aqui na cerveja Muito vigoroso É uma cerveja bonita Ela não chega a ser 100% cristalina, mas é quase Panificação E um lúpulo herbal Um toque herbal presente junto com essa panificação Maltes claros, miolo de pão claro, miolo de pão francês, miolo de pão de forma Junto com esse toque sutilmente herbal Um aroma muito agradável Uma cerveja bonita Espuma de média retenção, ela baixou rápido Agora a gente tem cerca de um dedo de colarinho aqui Saúde Que cerveja gostosa Bem feita Equilibrada Refrescante Nossa, vamos lá Por partes Uma América Láguia como todas as América Láguia deveriam ser Já começa a falar dessa forma Porque Que surpresa positiva Surpresa agradabilíssima Corpo crispy Malte no primeiro momento E entrega Para um lúpulo herbal Nada exagerado Sem amargor muito presente O sabor do lúpulo está mais presente do que o amargor Mas tem equilíbrio Esse balanço acontece Ela é uma cerveja super equilibrada Super leve Super refrescante É uma cerveja Que agrada espontaneamente Ela é uma cerveja saborosa Ela traz as características do malte Traz de um soro Traz um pouco de caramelo Mas nada exagerado Ela entrega para esse final Levemente Amar Levemente mesmo amar Com uma pitada de herbal presente Um condimentado herbal Como Se fosse um tempero mesmo De ervas Realmente fascinante Uma cerveja Que me impressionou positivamente Como eu realmente Eu não esperava Dessa forma Eu esperava que ela fosse entregar No nível da maioria das purmaltes Não Ela entregou uma cerveja Que me suprimeu Por não trazer mais o mesmo A maioria dessas purmaltes Traz aquele sabor de malte Bem básico Praticamente nenhum lúpulo Isso quando aparece algum E Tenta não ter muita personalidade Tenta não ir muito além Ela tem personalidade Ela tem identidade Eu não enquadraria nem como American Lag Para mim ela está mais como Uma International Pale Lag Já que o lúpulo tem presença E claro Eu acho que o malte ainda aparece Um pouco mais Talvez seja por isso Que eles tenham Jogado mais para essa Linha da American Lag No Na proposta Mas Ela está muito equilibrada Se tem uma coisa que define Essa cerveja É equilíbrio Nossa Ela é impressionantemente Bem equilibrada Gostosa Refrescante Para as mais diversas ocasiões Ela é leve É uma cerveja que Como uma boa American Lag Não tem nada Que evidencie o sabor De uma forma tão gritante Aparece tudo Mas tudo muito ponderado Tudo muito equilibrado Tudo muito balanceado Tudo na medida certa É uma cerveja refrescante Para dias quentes Com os amigos Piscina Praia Churrasco Acompanhando as mais diversas Gastronomias Iniciantes É o terreno comum De vocês A diferença Na qualidade Da bebida Ela é uma cerveja Que Apesar de ser Uma Pale Lag Uma American Lag Uma cerveja Tipo Pilsen Ela se aproxima Até mais De uma Pilsen Do que qualquer Uma de mercado Ela está longe Das cervejas de massa Aqui ela entrega Qualidade Ela entrega Experiência Ela entrega aroma Ela entrega Margor Ela entrega sabor Ela entrega textura De boca Ela entrega Uma vivência Que a maioria Das cervejas de gondola Do supermercado Não entregam Isso porque Realmente É uma cerveja artesanal Pensada Para o público artesanal E com a qualidade Que uma cerveja artesanal Na maioria das vezes Costuma entregar Para os iniciados Lembrem Não é uma cerveja Que vai evolucionar A sua experiência Cervejeira Ela é Uma American Lag Uma Pale Lag Uma International Pale Lag Está nessa linha De pensamento Está nesse modelo De cerveja A diferença Como eu disse Está no que ela entrega Ela entrega Equilíbrio A cima de tudo Tudo acontece Tudo no momento certo Na medida certa Entregando para a gente Que gosta de uma boa cerveja A experiência certa Saúde Estreis A experiência Coending É O apparently E A experiência É É O É Quero É Sim Ec islands Tchau, tchau.